Informação Privilegiada No Café da Manhã Vamos a isto Amigos, colegas, ouvintes, celíacos Achei importante mencionar os celíacos Porque é muito raro eles terem direito a uma menção Embora viesse literalmente zero a propósito Olhem, cada um faz o que pode Para tornar o mundo num lugar melhor Como eu estava a dizer, amigos, colegas, ouvintes Doentes autoimunos crónicos do intestino delgado É um sinónimo de celíacos Obrigada Eu hoje relato-vos Relato-vos uma luta minha Que possivelmente é a luta de muita gente E é uma luta de muitos anos Que aliás vocês já testemunharam Volta e meia, almoçam fora comigo Todos nós nascemos amaldiçoados com alguma coisa O Pedro, por exemplo Nasceu amaldiçoado com excesso de beleza Estupidez A Mariana nasceu amaldiçoada Com uma supressão total de vontade própria Na presença de leite de composto Eu até evito dizer queijo Porque isso desperta nestes instintos primários Ah, e o que tu foste dizer? Eu vi baba, eu vi baba Está a rejonar, não rosne, não rosne O Duarte, por exemplo, nasceu amaldiçoado Com uma capacidade de acumular cultura geral Absolutamente fora do comum O que até leva a crer que a mãe dele Traiu o pai dele com a Wikipédia Coitado Já eu nasci amaldiçoado com a crença De que é possível conseguir que nos sirvam Carne mal passada em restaurantes Tenho esta fé, tenho esta ambição Tenho este desejo de um dia pedir carne mal passada Num restaurante E ela efetivamente vir mal passada E por mais que me digam Desiste, nunca vais conseguir Isto é um mito É um mito urbano Como só os brócolis Carne mal passada em restaurantes não existe Pedro Queiro, jornalista É facto Há registro de carne mal passada em restaurantes? Há registro de... sim É raro É difícil É rare Acho que é rare É literalmente Os ingleses dizem rare E em Portugal traduziram para ok Vamos fazer uma em cada 100 mil Olhem Aos 33 anos de vida eu ainda não parei de sonhar Eu ainda não parei de querer Que é possível no momento em que estou a dizer Ao simpático senhor do restaurante Muito mal passado Cru por dentro Selado por fora Que ele efetivamente me ouça E não se comporte como um portador Do síndrome de Asperger Que se invadiu de uma clínica E veio ignorar pedidos disfarçado de garçom Pés embora Seja sempre essa a sensação com que eu fico É que não é assim tão difícil Pô não Não Tens que fazer com a mão não é? Mostras assim Olha chapa é sim Mas eu já fiz O Luís faz isso É mais rápido fazer isso Do que fazer o bife É que as pessoas não acreditam Que tu queres tão mal passado Eles insistem em carbonizar o bife Até não ter ponta de interesse Eu não quero mesmo A sério Mostre-lhe só a chama Nem o levo lá Mostre-lhe só Disseste isso à minha frente Pedimos assim Não veio Não resultou E por que não pedir tártaro? Porque não é a mesma coisa Porque isso não é um bife mal passado Isso é um tártaro Isso é desistir da vida Por que não vais à cozinha Luís? Isso é o dia em que eu me deixei ir Por que não vais tu à cozinha Luís? Vai tu à cozinha Mostra como faz Como é que se faz? Eu não gosto de ser pago para trabalhar Gosto ainda menos De pagar para trabalhar É que conta-se pelos dedos de uma mão Às vezes em 33 anos de vida Que eu consegui um bife mal passado Em restaurantes à primeira De tal forma Quando eu digo Hum Acho que vou no bife Os meus amigos já estão a sacar Do telemóvel para filmar Porque já sabem que vão ter um momento Gostam de documentar a minha odisseia O momento em que peço O momento em que a vaca cremada Chega à mesa É que o meu pedido Não podia ser mais claro Muito mal passado Cru por dentro Selado por fora E o que é que me respondem sempre? Está bem irritado Não se preocupe Nós aqui sabemos fazer carne E eu até acredito que saibam Mas para conformar isso Eu precisava que de seguida Me trouxessem carne E não a sola De um sapato ortopédico Da Dr. Scholl Que são boas São boas Mas não para comer Sim, é verdade Eu suspeito que isto é uma maldição No verdadeiro sentido da palavra Porque em criança Eu precisava ter usado Sapatos ortopédicos E fiz a vida negra A minha mãe Coitada Fez de tudo Para que eu os usasse Mas eu escribei-me sempre Resultado Uma vida inteira Com duas góndolas No lugar dos pés E uma sola de sapato Dr. Scholl No prato Cada vez que peço um bim Fora de casa É assim As góndolas pelo menos Deram jeito quando fui a Veneza Porque os outros turistas Tinham de pagar Para percorrer a cidade E eu simplesmente Caminhei sobre a água Como Cristo Com as minhas marcaças 45 Agora para a sola De sapato ortopédico Dr. Scholl Que me apresentam Ainda não descobriu Uma utilidade A sola ortopédica Não usei em criança Não é agora em adulto Que vou usar E com a sola Acompanhada de molho Três pimentas Também não vou usar Mas olha Com mostarda Fica bem Melhor Mas não sei É esta a minha luta Meus amigos Um grande beijo E um grande abraço A todos os portugueses Por aí fora Que estão a ouvir E que também não conseguem Bifes mal passados Em restaurantes Pode descender-se mal Estamos juntos Estamos juntos Luís Pois admiram-se Que o veganismo Ganha adeptos É isso Pede um tofu A próxima vez está bem Mal passado Obrigado Luís Sola por sola Antes tofu Foi informação privilegiada Com Luís Franco Partos Coitado Informação Privilegiada No Catar Manhã RFM Café da Manhã